Pessoal, está na hora. Eu vou fazer uma apresentação daqui. Infelizmente, essa madrugada, depois de cinco anos, meu notebook resolveu fritar. Eu tinha uns demos para fazer e vou pedir a paciência de vocês que eu não vou conseguir exibir a parte de demonstração direto. Só as apresentações mesmo. Meu nome é Elber. Eu sou de Florianópolis. Eu trabalho num projeto de midware para IPTV. Na verdade, é um sistema para TV por assinatura para provedores de internet poderem virar provedores de serviço de TV por assinatura. Estou nesse projeto já há algum tempo. Eu acho bem legal. Então, eu vou falar um pouco do projeto. De onde veio a necessidade do cache e qual o problema que ele veio me resolver. E como que a gente desenvolveu a solução para chegar na coerência de cache. De onde vem a necessidade? Eu trabalho num projeto de TV por assinatura baseado em IPTV. Uma empresa de Florianópolis chamada Cianet. Vou falar um pouco do problema onde foi atacado. As peculiaridades disso daí. E o nível de carga que eu tive que aguentar antes de correr para procurar uma solução. E a solução com o cache para me atender à demanda de alto nível de requisição. Só um pouquinho da cara. Está bem antigo, bem desatualizado. Mas um pouquinho da cara de como que é o que o assinante vê na casa dele. O vídeo tocando ele consumiu essas informações do que ele tem que tocar de onde veio via APIs. O vídeo em si é distribuído via multicast ou HLS. Só que todas as informações vêm de APIs no servidor. O equipamento é stateless. Então, quando ele boot ele não tem nada absolutamente nada de informação só as informações dele para ele poder se autenticar. Todo o restante ele tem que consumir. A cada interação pode refletir algumas dezenas de troca de mensagens via consumo de API REST entregando JSON para o Setup Box. por exemplo ele carregar as configurações e o equipamento eu vou chegar um pouquinho mais no equipamento a definição do usuário permissão o que ele pode fazer o que ele não pode fazer qual o volume de cada canal todas as informações ficam no Midware e são providas via API. Até carga de conteúdo gravado o conteúdo gravado fica gravado em servidores e esses servidores entregam via Unicast direto para o equipamento. Então, ele está assistindo a um programa que já passou na semana passada e esse conteúdo está automaticamente gravado nos servidores. Um exemplo de APIs para integração web onde ele tem que prover autenticação autorização identificação e acesso a múltiplos domínios baseados na informação do cliente web. Opa! Acho que o browser deu uma travada aqui. Tá. Vamos passar para frente. Mas é um mobile enviando informação para a nuvem essa nuvem recebe aquele request e identifica de qual o provedor que ele está autorizado aquela requisição desce para o provedor o midder manda essa informação para os equipamentos de frente esses equipamentos de frente enviam direto para o equipamento via uma conexão web socket. E dentro da área de TV profissionadora a gente tem múltiplos tipos de device tablets, Android, Smart TV e Setupbox. Eu vou focar só num cara Setupbox. Ele é um Linux embarcado com alguma interface e geralmente com um browser ou um aplicativo um app para integrar com outros serviços mas ele tem principalmente ele tem baixo poder de processamento baixa memória e desempenho principalmente para o vídeo que é o o que ele mais tem que fazer que é decodicar vídeo e ele não tem estado nenhum. Essa é um pouquinho da cara do que é um head-end de IPTV então consumindo conteúdo de informações de satélite de fontes locais passando pelo midware que é o componente principal lá onde ele coordena toda a interação entre todos os servidores e o que o equipamento enxerga geralmente são aqueles servidores de front-end de guias de criptografia acesso a gravações e um provedor ele atende várias cidades e conversa normalmente com o head-end central então tem cidade A cidade B cidade C na rede interna do provedor que é praticamente rede local ele vai ter os dispositivos conectados na ponta que vão interagir através da rede do próprio provedor consumindo aquele conteúdo que está na rede e interagindo com esses servidores é stateless mas só o processo de inicialização dele o que ele tem que fazer dar o boot no sistema provisionar sincronização de horário verificar atualização de firmware uma série de outras coisas e vários consumos de conteúdo estático e APIs desses caras o que ele vai consumir dos servidores conteúdos estáticos e APIs a parte conteúdos estáticos até aí não tem grande problema mas dá para se otimizar com cache também e o conteúdo dinâmico o que ele acessa o que ele faz mas daí dá para extrapolar para outros tipos não só a solução para esse tipo de sistema mas para qualquer outro tipo de sistema site blog e uma coisa é o conteúdo também além do do conteúdo genérico o conteúdo identificado pelo usuário ou seja o conteúdo autenticado um pouco da arquitetura de sistema como é que funciona alguns um grupo de servidores pequenos então eu tenho um middle que tem informação de tudo que está rodando todos os clientes todos os serviços que estão rodando em outros servidores quais as configurações ele fez deploy de cada de cada serviço nesse grupo de servidores para gerar o streaming para conversar com outros sistemas via cliente APIs ou server APIs ele fornecia APIs para fora ou recebia APIs de fora e tem esses caras Django tem N banco de dados atrás desde Post, Grimongo Redis Cassandra e por aí vai a parte de front-end principalmente para entregar conteúdo estático e um cara comum que tem na frente de todo mundo é o Nginx a parte de conteúdo estático geralmente cai no Nginx vai cair no front-end com proxy reverso para trás para o servidor de meter e aonde ele vai fazer os caches a guia de programação também conteúdos dinâmicos de APIs que eu vou queixar para aguentar a carga então de requisições de APIs o que está em vermelho é o destaque onde foi atacado e um pouco de números de requisições total de chamada 76 só na carga inicial do equipamento então conteúdo estático tranquilo deixa eu me passar porque não impacta em nada praticamente agora conteúdo dinâmico 41 requisições de APIs para um equipamento subir me dá minha lista de canais me dá a lista de canal global me dá a configuração que eu tenho de controle parental me dá a senha de acesso do meu equipamento me dá e por aí vai me dá as APIs de integração para eu poder ver vídeos do YouTube ou dar like no tweet ou fazer qualquer coisa do gênero tudo isso ele vai consumindo e isso tem um alto grau de processamento e cada request desse um pouco da anatomia dele eu vou descer um pouquinho a fundo aqui para exemplificar no request um exemplo de request tem o cabeçalho do request com o status o request reader o que ele vai estar pedindo com N informações e o response do servidor com os readers que o servidor devolveu também além do conteúdo que está um pouco abaixo depois do reader então geralmente para um consumo de API ele chega vai bater aquele xhr xml htp request ou conteúdo consumo rest vai bater reverse proxy front-end cai no midder esse midder vai verificar o cache local se não tem cache ele vai repassar cai por um jungle com um unicorn e depois ele vai conversar esse midder vai conversar para trás com os bancos para obter estruturar essas informações preparar a resposta e mandar de volta esse cara tem alto custo de processamento ele vai ter que fazer para cada request N consultas em banco de dados vai ter que pegar uma lista ordenar essa lista fazer filtros aplicar transformações nos dados para entregar normalizar preparar o json de resposta e entregar de volta então é esse cara que eu tenho problema nesse processamento demo time infelizmente eu não perdi meu notebook então eu não vou conseguir fazer mas basicamente vamos dar uma olhada na configuração do cache esse demo time eu fiz alguns requests usando um Apache bench todo mundo que conhece a ferramenta mais básica para alguém fazer um análise de carga é usar um Apache bench e consumir APIs então basicamente sem cache uma das consultas mais pesadas que eu tenho ali eu tenho em torno de 130 150 milissegundos para responder que é uma ordenação da lista de canais e para ajudar no front-end então ele é ele gera uma lista encadeada em json falando para cada elemento qual o próximo e qual o anterior no front-end fica fácil para o pessoal fazer o alinhamento de informações na interface do equipamento a configuração principal da Nginx fazendo alguns includes o midware é a parte aonde eu vou ter configurado qual o socket que ele vai conectar para consumir esse Nginx no meio ali tem por exemplo um cache de channels onde eu tenho proxy cache path aonde que eu vou armazenar esse cara qual o level que eu vou armazenar a estrutura de diretórios criadas para jogar esse cache lá dentro para não jogar tudo num diretório só às vezes tem milhares de conteúdos cacheados e milhares de conteúdos cacheados dentro de um diretório fica lento para o sistema operacional abrir aquele fazer o find do arquivo específico então gera um nível de estrutura de diretório tamanho de zona de cache e o tamanho máximo que eu vou armazenar e a parte principal é a configuração do proxy cache está sendo usado o módulo cache purge e a parte principal para você ter o controle total do seu cache é conhecer as requisições conhecer a aplicação saber se aquele conteúdo é cacheável ou seja ele não vai ter nenhuma modificação temporal a cada request ou não vai ter que fazer nenhum tipo de interação no back-end então eu sei que aquilo lá pode ser quecheado se ele pode ser quecheado essa carga eu tiro da parte de trás eu deixo a carga só para o Nginx simplesmente pegar um arquivo em disco e entregar e o principal a chave de tudo é a cache key e eu posso colocar as informações que eu quiser nessa cache key dependendo as informações que eu vou querer manter são relevantes ou não relevantes para um equipamento ou não ou para dependendo de usuário ou não então eu vou montar essa cache key e como que o Nginx sem módulo o que ele vai fazer ele vai pegar aquela informação que está vindo do request vai pegar os dados da cache key vai montar um hash md5 com ele com esse hash de md5 baseado na configuração do channel ele vai falar aquilo lá tem o cache level 1 2 ele vai gerar esse arquivo onde ele pegou aquele último número lá a última letra do hash gerado criou um diretório chamado 5 com as outras duas letras que estava lá cache levels 1 2 as duas letras ele gerou mais um diretório chamado 1f e o conteúdo do arquivo que vai estar com o que está cacheado nesse caminho completo e o conteúdo dele é qual key que ele usou para gerar aquilo ou seja aí eu faço o mapeamento da request para o que vai ser cacheado e ele faz o mapeamento completo com status de retorno qual server por exemplo está um g-unicorn que está um jungle com um g-unicorn atrás o status da conexão e o conteúdo em si do do responsa que ele vai ter que entregar daí um pouco mais a fundo tá o que que é um usuário para um para um servidor que está recebendo uma requisição tá um usuário para em cada uma das requisições ele vai mandar alguma informação que na parte do back-end eu vou saber que aquilo lá é o usuário x que aquilo lá é a maria e no outro usuário y vai ter uma outra informação que vai falar que aquilo lá é o pedrinho tá essas informações tem n possibilidades de serem passadas as mais conhecidas por exemplo um session id que ele gera um hash de sessão tá ou uma api token uma api key ou uma token dependendo do do gerador que você estiver usando para gerar o REST usar um REST framework um testpy ou qualquer outra outra biblioteca de geração vai ter n possibilidades de parâmetros diferentes tá e as informações podem ser passadas além daquelas padrões via http readers não convencionais ou via query string ou via post message e como que foi utilizado para fazer a limpeza que é a parte principal a configuração e botar o cache para rodar beleza a configuração padrão do 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 expiração de cache por tempo agora imagina numa situação que eu tenho uma alguma pessoa que liga para o provedor e fala assim eu quero comprar o pacote sei lá pfc e a pessoa fala então beleza daqui 3 horas você pode reiniciar o teu equipamento ou a gente vai atualizar o teu equipamento para você ter acesso porque a sessão de cache vai ser inspirada por tempo altamente indesejável então por isso fazer a granularidade e conseguir fazer a limpeza do cache pontual na parte de back end foi utilizado para fazer a identificação do usuário padrão do Django com tribial e usando o RM do Django a partir de signals para detectar que teve alguma modificação no back end baseado nessa modificação do back end eu sei que eu tenho que purgar o cache x o y o z com as informações x y z que pertence a tal usuário e não e não tocar em limpeza do cache de um outro usuário então daí eu consigo excluir única e exclusivamente uma coisa que foi modificada na parte de trás para refletir que aquele cache vai ser purgado e quando vier a próxima requisição vai ter os dados atualizados com o que foi alterado no banco de dados por exemplo agora como tem como tem vários jeitos de eu poder identificar um usuário eu tenho um outro problema se eu definir minha cache key aquela cache key eu falei para ele que ele vai utilizar a http info que é o api key da query string ou se é um authorization api key com identificação do equipamento ou se é um session id se eu coloquei todos esses casos eu vou fazer a hora que eu for fazer o purg do cache eu tenho que passar exatamente a mesma informação que veio para eu poder fazer a limpeza exata daquele conteúdo se vier só a api key é o usuário se vier só o session id é o mesmo usuário mas se vier os dois juntos ou se vier uma das duas simplesmente não vai bater a a a key de geração do cache e nem muito menos a da limpeza aquilo é um exemplo de um proxy cache key usando o esquema request http api key http authorization então como eu vou ter que fazer exatamente a mesma requisição e eu tenho que respeitar aquele proxy cache key um jeito de eu manter isso daí foi armazenar essa informação que veio quando ela bateu no meter eu guardei exatamente a requisição com todos os cabeçalhos de request para eu poder refazer ele na hora de fazer a limpeza e ele bater exatamente com a mesma chave que foi gerada na key e quem pode usando esse módulo de cache purge qual o servidor que pode por exemplo só um servidor local ou um servidor onde está um midware com o ip dele que ele vai poder bater no nginx e falar dá um purge nesse cara aqui e esse cara vai receber aquela request e ele vai falar beleza esse cara aqui está autorizado para fazer purge eu vou lá e gero o hash dele acho o arquivo no disco e simplesmente remove aquele arquivo para fazer a limpeza do cache posso até fazer também além de fazer a limpeza refazer o cache com os dados novos eu faço o purge e automaticamente já faço mais um request para gerar um novo cache para aquele próximo request nem chega a bater no midware porque ela já ficou parada porque o cache já está pronto para ser entregue para a próxima requisição que vier de fora como eu tenho esse controle do que eu tenho no back-end coerente com o que está no cache eu posso extrapolar a minha validade de cache sei lá para 12 meses então e garantir que aquele cache irá entregar aquele conteúdo que é dinâmico para aquele equipamento a situação onde eu precisei disso foi uma peculiaridade desse tipo de serviço imagina que eu tinha várias cidades e essas várias cidades aconteceu o seguinte simplesmente acabou a luz numa cidade e lá eu tenho 5 mil equipamentos naquela cidade o que acontece quando voltar a luz os equipamentos vão começar a botar sobem os equipamentos de rede todos os equipamentos vão começar sincronamente a subir ao mesmo tempo de repente eles vão começar a pedir autenticação então eu posso cachear até a autenticação dele entregando a API key que eu já vou estar cacheado também ele vai me passar informação de login senha mais algumas informações para identificar aquele equipamento aquele específico eu posso entregar isso de cache eu não preciso nem fazer a consulta para validar aquele equipamento a não ser que eu queira validar realmente e fazer algum processo no back-end então eu vou ter 5 mil equipamentos vezes 41 requests simplesmente uma máquina de 24 cores com todo o sistema em SSD simplesmente não aguentando porque aquela requisição vai vir começar a atender os primeiros na hora que começar a atender o centésimo o quinquagésimo ele vai começar a ter um pouquinho mais de demora na entrega porque ele está processando mais coisas fazendo N consultas em banco de dados e aquilo vai virando uma bola de neve até que chega num ponto que o servidor simplesmente fala parei não atendo mais ninguém porque eu não aguento e foi daí que veio a necessidade de correr atrás e estruturar esse tipo de de solução então a coerência de cache se alguma informação for modificada invalidar ou refazer aquele cache de conteúdo para que esteja coerente com o que foi modificado na parte de back-end na verdade como foi utilizado eu posso utilizar os signals do próprio Django identificando que um dado foi modificado e como eu armazenei toda a request no caso estou usando o Mongo para fazer guardar a request exatamente como ela veio com todos os readers e as informações que vieram eu simplesmente vou fazer uma consulta no Mongo pegar as requests que foram feitas para aquele dado que tem que ser excluído pegar todos aqueles dados que eu tenho que fazer purg e vou mandando para o Nginx falando dá um purg nesse purg naquele purg naquele purg naquele então post save post delete para invalidar listas invalidar dados pontuais o módulo o módulo usado foi esse módulo cache purge da freql é um módulo do Nginx compila junto com ele e aquela configuração você pode fazer ele para informar o cache status e aqui só um pouquinho da parte do jungle eu vou registrar os signals quais módulos que eu estou fazendo naquele determinado aplicativo eu vou usar um método lá dentro vou registrar os signals para modificações dele no caso um pre save e um pre delete de algum objeto e lá dentro daquela daquelas funções ali tá eu vou falar para ele pegar no mongo fazer uma lista de tudo que eu tenho que fazer purge e fazer simplesmente os os requests para o mongo passando lá os requests só que eu mudo status em vez de put post delete update patch eu coloco um purge para o Nginx saber que ele tem que purgar a url que foi feita a requisição que eu vou ter que limpar e os readers eu repasso para ele os mesmos readers que eu recebi na primeira requisição que está cacheada que eu tenho que fazer purge depois só um log a parte de testes como que eu valido isso se está funcionando e se eu vou ter limpeza única ou exclusivamente da informação que eu quero e não excluir um cache de uma outra informação que não foi alterada que eu não quero então na parte de TDD um teste de integração estou usando o próprio unit test do Django e o Docker simplesmente para eu garantir que eu vou subir um sistema com o Nginx instalado mapear o volume das minhas configurações atuais para aquele container então lá dentro simplesmente ele vai rodar o Nginx apontando reversamente para o meu teste unitário que eu estou fazendo então ele inicia o teste suba o container aquele container tem o Nginx rodando em uma porta específica ele vai fazer o cache lá dentro então eu subo o primeiro teste subo o container ele está zerado ele garantir que o estado dele inicial ele está não tem cache nenhum não tem nada a configuração está exatamente não tem lixo lá dentro ele vai o o meu teste framework eu passei com um live server é ouvindo qualquer IP na porta específica ele vai fazer um client fazer um request o Nginx vai vir e vai puxar de volta consumindo aquela API guardando as informações no Mongo e o cache dentro do container então eu terminei aquele cache aquele container é excluído roda o próximo teste cria um outro container faz o mesmo processo faz todas as requisições necessárias faz o primeiro verifica o cache purge status está como miss quer dizer não existe cache faço a segunda requisição com os mesmos parâmetros vai dar um cache hit que eu sei que então está cacheado então eu garanti que aquilo lá está cacheado botei lá um acerte se contém a resposta tem o conteúdo cache hit ou cache miss eu vou saber se está cacheado ou não quando eu faço alguma modificação em alguns elementos crio vários elementos no teste faço atribuições por exemplo esse canal para esse cara esse canal para aquele outro cara esse cara não pode ter aquele canal e aí vou fazendo todos os testes de integração e usando o container só para me garantir a limpeza e aquele cache lá dentro do container exclui o container segue a vida que está tudo limpo demo time desculpa novamente mas é rodar os testes unitários e mostrando assim iniciou eu criei cinco canais dez equipamentos atrelei para aquele equipamento aquele canal para aquele equipamento esses outros cinco canais faço uma request garanto que aquele canal está na resposta do meu meu JSON que retornou verifiquei o status cache perd se está miss o cache status se está hit ou se está miss eu tenho que garantir que está miss porque não existe a primeira requisição fiz a segunda de um outro equipamento tenho que garantir que aquele cache está miss porque não teve entrega de conteúdo de um equipamento para o outro que eu garantir que minha chave que eu gerei está com as informações corretas e a resposta esteja coerente com o que eu espero sem cache nenhum então faço o teste da coerência esse equipamento acessa essa informação então ele tem que ter esse conteúdo tem que ter o canal X, Y, Z no outro equipamento tem que ter o canal W e K no outro equipamento não pode ter nenhum canal e daí eu faço a request de novo agora eu espero que derrite porque eu estou refazendo o request só que para um outro equipamento então fiz para o primeiro depois pulei fiz para o segundo aí eu garanto exatamente que aquele conteúdo que foi queixado está entregue para o proprietário daquele conteúdo que é aquele equipamento que eu espero que receba aquela informação e garanta que que está a informação correta sendo entregue para os equipamentos corretos mesmo queixados e mesmo que tenha informações sensíveis de usuário conclusão é possível fazer cache de APIs para dados inclusive dados de usuário algum artifício provavelmente como por exemplo ter que armazenar essas requests com toda a informação para você ter que refazê-la de novo às vezes é necessário tá Python com Django não é só para fazer blog nem sisteminha simples tá framework full stack ajuda e muito produtividade independente da sua aplicação cache salva vidas use cache sempre que possível vai diminuir quantidade de hardware necessária em servidores vai fazer os servidores aguentarem a carga por exemplo sem cache aguentar 300 requisições por segundo espetando o cache lá vai para 8 10 mil requisições por segundo de um consumo de API e um caso que simplesmente o servidor morria agora chega num limite por exemplo entrega a velocidade de interface de rede em gigabit por segundo para entregar APIs e chega no limite da velocidade de rede quando vem rajadas de requisições algumas informações se quiser entrar em contato saber mais se quiser que eu faça o demo que eu não fiz agora também posso já mostrei para algumas pessoas conhecidas e tal e quem quiser informações essa parte de configuração posso colocar no github disponibilizar quem quiser pegar as configurações a apresentação vai estar disponibilizada também acho que não sei se no próprio aplicativo do macado eu tenho que descobrir como é que eu faço isso depois perguntas também podem ser enviadas pelo macado ou quem quiser agora está aberto para perguntas vamos lá gente muito ninguém entendeu nada está tudo tranquilo todo mundo já sabe muito disso sim vai depender do teu do teu outro lado descobrir como que foi na verdade a parte de integração de cache é uma coisa a parte de limpeza vai ter que descobrir quando aquele dado for alterado por exemplo triggers em banco de dados aquele trigger vai chamar uma determinada aplicação passando aqueles dados para alguém aquele alguém vai montar a request e disparar para o indianex limpa esse cara a pior dos casos é não tem como integrar mas eu sei que quando eu alterar esses caras aqui eu quero limpar todo o cache vai lá apaga a estrutura diretória do cache está limpo mas não mantém os caches de quem eu gostaria que tivesse mantido exato ele sabe porque a partir do momento que aquela request foi queixada as próximas requests não chegam mais no servidor o servidor o gatilho vai estar no servidor para fazer aquela limpeza aquela modificação então o gatilho teu fez o cache e guardou lá as requisições que vierem não vão vir mais para o servidor vão pegar o conteúdo estático do cache que é pegar aquele arquivo e cuspir para fora e o teu gatilho vai estar aqui um trigger de banco de dados ou se estiver usando algum ORM que detecte modificações edições pega aquela informação consulta no teu banco onde você guardou a query ou se for mais simples não precisa nem identificar a query completa se não for dados de usuário ou coisa assim tu não vai ter que identificar aqui ah eu quero pegar todas as requests que estão queixeados referentes àquele usuário ou aquela informação daquela daquela API específica então desse ponto você não precisa então simplesmente manda um cache perd global para passando simplesmente apaga tudo que tiver com essa com essa cache não ela simplesmente faz um request ela sim sim esse mesmo esse mesmo tipo de solução na verdade não serve só para o NGNX por exemplo se estiver utilizando um varnish esse varnish ele tem ele recebe cache perd e ele vai fazer exatamente o que esse módulo do NGNX está fazendo aliás a maior parte das informações quando eu comecei a procurar uma solução para esse problema eu encontrei em documentações do varnish só que eu utilizei um módulo do NGNX para resolver o meu problema porque eu estava utilizando o NGNX na ponta independente da aplicação que você estiver usando atrás ela simplesmente tem que ser capaz de fazer um XHR ele vai ter que fazer um request HTTP para o NGNX ou para o varnish e falar assim dá um purg naquele cara se estiver usando no braço monta eu monta a estrutura eu vou guardar algumas informações que eu vou guardar lá boto o ID do usuário se eu tiver nessa idade coloco eu estou usando módulos o RM do Django então, por exemplo tem o canais a relação Setupbox canal que é o cliente nosso cliente Setupbox canal então, eu sei que quando tiver alguma alteração no módulo Setupbox canal ou se tiver no Setupbox ou se tiver no canal eu sei que eu tenho que pegar todos aqueles que tenha aquele usuário então, eu faço um filtro no Mongo pego lá usuário 2 módulos Setupbox channel channel e Setupbox e pego todos aqueles lá faço um filtro no Mongo vou ter a lista de requests que foram feitas que eu sei que estão queixadas porque chegou na aplicação de back-end e eu vou varrendo uma por uma e falando purg, 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 purg e o purg também é muito simples para o Indianex fazer simplesmente ele vai pegar vai montar aquele MD5 identifica o arquivo no file system remove ele se quiser desempenho por exemplo jogar esse file system em memória montar o file system de cache em memória vai reduzir de 4 milissegundos por request para 1 milissegundo 2 milissegundos também tem N alternativas por exemplo poderia colocar também essa informação armazenada no main cache por exemplo ou mas o mais tranquilo é o file system que ele vai criar aquela estrutura de diretórios aquela estrutura de diretórios onde aquele conteúdo vai estar naquele arquivo que está naquele diretório var, lib, cache channel 5 1f e o conteúdo está lá dentro quando ele recebe um purg ele monta a cache key passa o MD5 descobre o hash vai lá no file system existe aquele arquivo está expirado por tempo não então apaga ele passa o request para trás segue a vida mais acabei bem rápido até tem mais 10 minutos pelo menos para perguntas a gente tem uma aplicação de maravilha um problema que o atributo é um produto contigo que esse energia nas portas quando o Jorge ficava no outro lugar ele abriu o trabalho ele acabava indicando aqueles diretórios que ele podia ter um nome do site para né era a aplicação do CRE a gente ficava meu alguém e botava mais o CRE para tudo Esse problema está aparecendo bastante de front-end É na parte do front-end Onde você está clicando, deve estar utilizando um javascript Fazendo algum request ou redirecionamento No caso do Nginx, o que vai acontecer? Essa tua request vai estar em três lugares diferentes O teu cache vai estar em três lugares Medo Vai acontecer de algum jeito Se você for fazer o cache disso, você vai ter que ter um jeito de limpar Se os dados de autenticação forem necessários Fazer algum processamento no servidor A cada autenticação, por exemplo Salvar no banco de dados a informação Do horário que aquele cara acessou Ou botar no log Acessou tal hora O usuário pedrinho acessou o site tal hora Você não pode fazer o cache disso Porque tem alterações sensíveis a tempo Temporais Agora, se você fez o request Fez o redirecionamento Voltou Você acabou gerando três caches No teu Nginx Para você limpar isso Ou você sabe que tem aqueles três caches Identifica eles E purga um por um Ou aquela pior situação Vou lá e apago a estrutura direitória de cache O que eu sei que está limpo Só que vai vir as próximas requisições Aquelas requisições vão bater E vai comer carga do seu servidor Não é fórmula É concatenação de string Essa que tem só o esquema Que eu destaquei lá O HTTP E a... Sim Isso É É HTTP Authorization Vai vindo o header Então, tudo que Tudo que Informação que vai pegar no Nginx Que Via, via header HTTP Ele começa um dólar HTTP Underline A identificação do cara Esse authorization Vem Daquele segundo vermelho ali Daquele header Pode ser dinâmico Pode ser dinâmico Na verdade Nesse caso Da minha aplicação Ela é estática Cada Cliente Ele tem a API key dele Não, exatamente Para acontecer isso Ele faz a autenticação Ele recebe a API key dele E ele começa a navegar Quando o outro usuário E quando o outro usuário Fizer a requisição Ele não possa pegar A informação Então Constrói a aplicação Desse jeito Faz todos os testes Monta lá Eu quero que faça isso Faça request Receba essa informação Sem cache Depois faz a mesma Depois faz a mesma requisição Do mesmo usuário Com cache Se eu tiver a API key Do usuário E fizer a request Ele vai ser Ou seja Ele vai saber Que é o usuário Que fez a autenticação Usuário X Se eu pegar a chave Do usuário Y E fazer um request Na verdade Quem está fazendo Para o sistema É o usuário Y Não o X Então independente Então Por isso que Ele faz a autenticação Recebe a API key E fala assim A partir de agora Todas as informações Se mandar para frente Você vai mandar a API key Todo o processo De identificação web De usuário É feito baseado Ou API key Ou session ID Por exemplo Você faz um login No PHP Ele vai gerar Um session ID Novo Ou mantém Um hash E ele vai entregar Guarda isso no cookie O que acontece Todas as próximas Requisições que vierem Vêm com o cookie Se veio com o cookie Você sabe que aquele cara É o Pedro Veio uma outra informação Com outro hash Eu sei que não é o Pedro Então toda Toda parte de protocolo web Está baseada Nessas informações Para identificação De sessão de usuário Pode mudar ou não No nosso caso não A gente fez o seguinte O equipamento Não, não São estáticos E diferentes São diferentes Para cada usuário Exato Está Para um número estático Mas pode ser dinâmico É que nem session A API key É a mesma coisa A usuário e senha Concatenado Numa hash SHA 512 Na verdade Você vai ter Se você tem a API key Dele Você tem o usuário e senha Dele É a mesma coisa Você Pegar um browser Que está Autenticado Numa página E você Vasculhar lá Abrir o debug Do javascript Pegar a informação De cookie Você tem a sessão dele No facebook Você pode fazer isso Maior parte 99,9% Das autenticações É feito Porque Ele tem que mandar Alguma informação Nos requests Falando assim Esse Eu me identifico Como Meu nome é Elber Me identifico no servidor Meu usuário é tal Minha senha é tal Recebo um session ID Pode ser dinâmico Ou estático Depende Mas a ideia é que Só o usuário Conheça A API key dele É Um problema De man in the middle Um ataque De man in the middle Por alguém Pegando todas as requisições E lendo as requisições Um HTTPS Com SSL Agora Mesmo HTTPS Com SSL Se o cara Abrir o browser Do usuário Achou o cookie Ou a API key Ou o session ID Ele pode Em qualquer browser Trocar essa informação Via javascript Fazer login Com uma conta Trocar essa informação E fazer Acessando a outra conta Oi? É Arrancar o dedo do cara Para pegar a impressão digital dele E colocar no Identificador Não Não O cache A informação do usuário Está sendo Em postgre Está em postgre É É só para eu saber assim Como eu identifico o usuário Tem cinco jeitos Pode vir só o primeiro Pode vir só o segundo Pode vir só o terceiro Pode vir uma combinação deles Não vai bater A key A cache key Se não bater a cache key Eu não vou conseguir invalidar ela Por isso eu guardo Nesse caso não Porque eu tenho Chaves de procura Eu quero pegar Onde os dados Do Mongo Tejam com o usuário 2 Mais A aplicação Seja A TV Mais A não sei o que No Redis Eu vou conseguir Chave valor Exatamente por esse ponto O primeiro é compartilhado Completamente compartilhado Todos os usuários Acessam exatamente As mesmas informações Porque todas São informações públicas A lista de canal global Serve para todo mundo Então A única informação Que eu guardei Para poder montar A cache key Foi a URL Então Qualquer usuário Independente De estar logado Ou não Se ele acessar Aquela informação Todos eles vão pegar Do cache Sim Só aquele Só aquele Na verdade Eu pego assim A lista de canais Onde está incluído Aquele canal Que eu alterei Alterei o nome do canal Alterei o nome do canal Vou ter que disparar Todas as requisições Por exemplo Canal 3 E eu sei que aquele canal O que eu alterei é o 3 Tem o canal 4 O canal 4 Eu não limpo Porque não foi alterado Mas o canal Onde aparece a lista de canais O barra canal O barra canal Limpo também Porque o canal 3 Está incluso Essa Acabou o tempo Oi Um minutinho É a necessidade de carga Foi quando Tivemos que correr atrás Então Aquela ideia Vamos construir a aplicação O mais rápido possível Django Tranquilo Produtividade lá em cima Não se preocupa com Eficiência Escovar os bits Depois Quando começa a aparecer o problema A gente vai fazer teste de carga A gente faz teste de carga Por exemplo Tem um cluster de CoreOS Onde faz containers De Docker E esse container de Docker Roda o HTML Javascript lá Atacando o servidor Então Daí eu começo a identificar Gargalos no meu sistema Beleza Eu tenho problema Eu tenho a carga Eu consigo fazer Todos os clientes Acessarem simultaneamente Eu mando Via WebSocket Para lá Para ele dar um Window Location Reload E está feita A bagunça No meu Backend Eu tenho problema Beleza Agora que eu tenho problema Eu vou procurar a solução Vamos otimizar banco de dados Vamos mudar a linguagem Para uma linguagem Que tenha um pouco mais De desempenho Vou ter que reescrever muita coisa Ou não Então Chegamos na solução Com cache Resolve o meu problema Então fizemos a solução Baseado nisso O front-end Como ele é Dinamicamente Ele é alterado Então Vamos garantir Que Independente Da modificação Que tenha No meu front-end Eu quero O meu back-end Fazendo as coisas Corretamente Por isso Armazenar os dados Ou poderia ter Combinado de início Só que esse tipo De necessidade Vem Com o evoluído Projeto Acabou o meu tempo Obrigado pessoal Obrigado Obrigado Obrigado